Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 8 de janeiro e é uma benção a gente estar aqui juntos rezando com o Diário da Misericórdia de Santa Faustina meditando nestes parágrafos maravilhosos deste livro. Agradeço a tua presença aqui, peço que você deixe o like porque o like ajuda muito o nosso canal a ser recomendado pelo Youtube e peço que você se inscreva aqui no canal, assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Nós vamos hoje ler e meditar juntos o parágrafo 1235. Ó meu Deus, que tudo que em mim existe vos bendiga, meu Criador e Senhor. Em cada e com cada pulsar do meu coração desejo glorificar a vossa insondável misericórdia. Desejo falar as almas da vossa bondade e animá-las à confiança na vossa misericórdia. Eis a minha missão que vós mesmo me destinastes nesta e na outra vida. Então ela fala que a missão dela é glorificar a bondade e a misericórdia do Senhor. E ela fala que ela quer fazer isso com cada pulsar do coração dela. E nós também podemos glorificar a misericórdia do Senhor com a nossa vida, com as nossas escolhas, com cada pulsar do nosso coração, com os nossos gestos, com o nosso silêncio, com as palavras que falamos, com a ajuda que damos ao nosso irmão, com o amor que colocamos em cada coisa que fazemos. Que nós glorifiquemos sempre a Deus, através de cada pulsar do coração, de cada gesto da nossa vida. Que tudo em nós seja uma glorificação da bondade e do amor de Deus. Jesus, eu confio em vós. Deus, eu confio em vós.